Fala gente boa, ainda continuamos aqui na banca do Eupídio, aqui no Lula Vai Caldo, tá por aqui o melhor caldo da cidade, praça eu adoro esse lugar aqui ó São Benedito é terra amada, é uma terra maravilhosa, é uma terra como a gente nunca viu São Benedito pra mim é um pedacinho gostoso do chão que se desprendeu e caiu Cidade mais bruxa de trás São Benedito é show, a gente se apaixona por essa cidade Olha aí gente, aqui é maravilhosa, e daqui a pouco na Rádio Biapaba, Júnior Ximenez Oferecimento de sorveteria Tonimel no Ipu, o melhor sorvete do Brasil Oferecimento também, vereador Regis Brito, vereador Povão, trabalhando com o São Benedito cada vez melhor Farmácia São Francisco, há mais de 30 anos trabalhando pelo nosso povo, é a farmácia do Dr. Alisson E estamos trabalhando, sempre pra você, MG Gráfica da Mônica Romes, produtos gráficos MG Gráfica, banners, fachadas de lojas, souvenirs, aquelas lembrancinhas Bonés, com a propaganda da sua loja, todo tipo de propaganda é importante gente O que não vale é ficar sem propaganda E a MG Gráfica fica nessa rua ali, a Salmito Ferreira de Almeida Número 147 da minha amiga Mônica Gomes Olha com quem eu estou aqui, esse é o Pedro Alisson Cadê o legalzinho aí? Pedro Alisson é o novo contratado da Rádio Biapaba FM Trabalhou na Rádio Itamaraty, eu me esqueço o nome da Rádio, é Itamaraty Só me lembro da Imperial Morou quanto tempo lá no Piauí, Pedro? Morou quase uns nove meses, tivesse feito menino, tinha nascido já Experiência boa Boa, show de bola, Imperial FM foi uma escola Escola não, foi uma universidade pra mim no rádio, foi a Imperial FM de Pedro II Você trabalhou na Imperial também? Trabalhei, primeiro na Imperial Quanto tempo na Imperial? Imperial foi uns quatro meses Qual era o programa? Ah, lá eu era um andarilho dos horários Eu fiz de manhã, o retro da 95, de 5 às 8 da manhã Depois eu fui pro Momento de Amor Fiz uns programas de domingo com a Val Barroso E fiz o programa Val é alto astral, né cara? Show de bola, é uma grande amiga que eu tenho hoje Grande garoto, diga a ela que eu mandei um abraço pra ela Depois compartilha com ela Valzinho, um grande abraço pra você Que Deus continue lhe deixando cada vez mais com essa alegria Contagente Me diz uma coisa, Pedro Alisson E você é cearense? Cearense Gracense Nasceu no Graça, estado do Ceará Nasci em Ubajara E a minha família Serrano Em São Benedito Serrano da Gema Aí o Graça ficou livre de São Benedito Ficou livre no bom sentido Você emancipou política Aí a família foi embora pro Graça Você não teve dificuldade de se adaptar ao clima do Piauí não? Porque saiu do clima assim Eu fui de sertão pra sertão Não, foi bom Não, eu vou chegar Piripiri é um pouco mais quente É mais complicado Mas Climazinho do Graça Piauí é parecido É show Quais são os atrativos assim de Piripiri? O que é que tem assim na noite do Piripiri? Pra você curtir no final de semana Cara, Piripiri é como se ele fosse sobral do Piauí, sabe? É uma cidade mais comercial É mais de comércio E o comércio lá é muito forte É muito aquecido Agora se você quiser a noite pra Piripiri Vai lá pro açude do Caldeirão Pense no clima É como se fosse a beira-marro É lá que tem uma praça em volta? Isso Ah, eu já passei lá Eu passei lá muitos anos Mas não parei Só de passagem Fui pra Teresina Fui pra Teresina Achei muito bonito Então, no final de semana Você tem o açude do Caldeirão O pessoal toma banho no açude também? Toma, toma Ela é como se fosse a praia do Piripiri No açude do Caldeirão Muito bom também E tem os Moçada E tem aqueles interiorzinhos Tem as vertentes Sempre tem umas cavalgadas por lá Lugar bom Piripiri é primeiro Mas é mais comércio Coisa mais grande Boa, esse convite E isso aí tudo é o atrativo, né? Da noite, turismo Final de semana Essas coisas aí E o povo é extremamente hospitaleiro O povo é bom, cara Nunca vi um povo tão bom como o do Piauí Pessoal muito hospitaleiro E eu não sei Eles têm um carinho muito grande Pela gente do Ceará Se você falar que é cearense Eles recebem de um jeito inacreditável Pois é, é bom ouvir isso aí Um abraço para os nossos irmãos do Piauí Estou aqui no oferecimento de água mineral Brisa da Serra Melhor do Brasil Beba Brisa da Serra Mercantil Cestão do Lar O melhor pra você comprar em Reriotaba Na 25 de setembro E outro na Praça da Igreja Matriz O Mercantil do Leopoldo E da Dona Francineide Com apoio também Do Mercantil Campeão Aí o Campeão já é em Guaraciaba do Norte Fica na rua Prefeito Meton Silvano Ali no bairro Santa Luzia Número 607 Passa uma lista de produtos Pode nessa lista E vai em vários mercantios de Guaraciaba Que no Mercantil Campeão Você vai ter o preço mais barato Em Guaraciaba do Norte Compartilhe esse vídeo Eu agradeço de coração E ao mesmo tempo também Se inscreva no meu canal do Youtube Que graças a Deus Todo dia está se inscrevendo, gente Já estamos pra mais de 10 mil pessoas Ontem 150 pessoas se inscreveram E você se inscrevendo Eu agradeço de coração Eu estou conversando com o radialista Pedro Allinson Trabalhou durante muito tempo Na Rádio Imperial Uma das rádios mais importantes do Brasil De Pedro II Trabalhou na Rádio É Itamaraty É Itamaraty Eu confundo É Itamaraty com Imperatriz É Itamaraty Que é parecido com a Imperial É Itamaraty É o nome da rádio Eu tenho que memorizar É a Itamaraty Que é de Piripiri Que é do mesmo grupo E está trabalhando hoje Na Rádio Ibiapaba FM Que é do mesmo grupo Que é a Ibiapaba FM De São Benedito Que é do Dr. Jensson Mourão Grande figura humana Das comunicações É tudo com a letra I É Ih rapaz Coincidência É coincidência Essa daí O Pedro Allinson Me diz uma coisa Que eu ia te perguntar Que fugiu da memória Porque minhas entrevistas São todas improvisadas Mas é assim É assim que sai Desse jeito Só sabão Se for no improviso Que sai natural O pessoal assistindo Obrigado pessoal Compartilha aí Me ajuda aí Que eu agradeço Olha Pergunta aqui Ao radialista Pedro Allinson Outra coisa Que eu ia perguntar Sobre Pedro II Que mora na cidade do Graça Sobe a serra E desce todo dia Está descendo daqui a pouco Daqui a pouco Estarei na rádio Fazendo o programa Quero convidar vocês A essa sim É uma coisa Que eu ia te perguntar Fugiu a memória Tá Mas vamos continuar Batendo papo aqui Falando sobre A rádio Imperial Rapaz Você trabalhou Nas três rádios do homem Três rádios do homem Três rádios No grupo Você é tri Tri campeão Três rádios A rádio Imperial Ela pega em vários estados Três estados Piauí, Ceará e Maranhão E claro que hoje Com a ajuda da internet Brasil, o mundo todo A Imperial A Imperial é uma qualidade Incrível Você, de onde é que recebia Mais ligações A Imperial Imperial no momento de amor Aquele programa à noite Que a gente fazia tradução Você fazia programa romântico? É, era à noite Eu também já fiz programa romântico Faz tempo Na Itapai A Imperial era líder em audiência A gente fala assim Meio miloso Começando o nosso programa Clube do Coração Mais amor na sua vida Mais felicidade pra você E fica ligado Porque o amor está no ar É bom demais Quase suspirando Fala Que é pra atingir o coração E tem muita gente Que tá ouvindo E apaixonada É, pronto Desse jeito E aqui, ó Praça da Igreja São Benedito Pedro Alisson Já fez o programa de hoje Amanhã ele volta de novo Hoje é sexta-feira Primeiro de abril Dia da mentira Mas não minta Juga a verdade Tudo que a gente falou aqui É verdade Ali assistindo a gente Ali daqui, ó Camarote Assistindo de camarote Entrevista Eu não botei O microfone externo Que fica melhor o som Tá o som natural Natural aqui Pedro Alisson Me diz uma coisa aqui Lá no Piauí Piauí Assim Veio a memória agora Eu tava enrolando Pra vir aqui Eu achei a coisa Mais linda do mundo Eu achei lindo Achei bonito Falando do jeito Que Bahia não fala Cara, quando eu cheguei Lá na cidade De Pedro II Que encontrei Aquela praça da Arraga Uma praça linda E maravilhosa Com árvores Toda arborizada Essa aqui não é arborizada São poucas árvores Mas foram plantadas Árvores agora Ali Tem lá na frente O interessante é que Em Pedro II São árvores antigas Centenárias E não atrapalhou a iluminação Eles botaram As lâmpadas Abaixo da Copa das Árvores Fizeram um projeto Nós acho que são postes de Postes de jardim Se eu não me engano Rapaz Um evento festivo Grande Gigantesco Aniversário da Rádio Imperial Você foi lá Fui Fui no aniversário Antes da Covid E depois Se eu fui uma vez Quando fui no outro Já tinha Covid Aí não deu pra ir Aí o que que acontece Acei linda aquela praça Mas o que eu achei Mais bonito ainda É que Lá eles preservam A arquitetura Casas Antigas Gente Com modelos antigos Parecia um cenário Da Rede Globo Com a cor mais linda do mundo Isso também tem Lá na cidade De Piripiri Não, não Piripiri como eu falei É mais uma cidade comercial E Piripiri Eles sempre estão querendo Crescer Fazer prédio Crescer cada vez mais Lá já não tem É, não O Pedro II Por ser uma cidade Imperial também Até o calçamento Lá é preservado Principalmente Perto ali da Rádio Imperial Tem um calçamento Dizem que é da época Que o Pedro II Passou lá Então eles preservam Até o calçamento A fachada das casas É tombada E o Pedro II E o Dom Pedro Já teve lá Por isso que é o nome da cidade Ele esteve lá Quando ele veio Resolver essa contenda Do Ceará Do Piauí Naquele tempo E não resolveu Não resolveu E até hoje Começou a briga de novo Será que nós vamos ser Piauí Ou vamos continuar Sendo Ceará Eita Muito bem Um abraço para o povo Do Pedro II Do Piauí Abraço ao Pedro Alisson Que está na Rádio Ibiapá BFM Segunda sábado Segunda sábado No Top Risk De 8 a 11 da manhã Estou lá Espero vocês Na Ibiapá BFM 101,5 Não deixe de sintonizar É a maior da Serra Do Sertão Porque tem a melhor programação E porque tem você lá com a gente Ibiapá BFM É potência Porque tem você como ouvinte Então vem com a gente Ouvinte e internauta Agora também Que a gente está na internet Vá lá e curta as páginas As redes sociais Da Ibiapá BFM Pedro Pedro, como é que tu descobriu Que tinha vocação Para ser locutor Foi há muito tempo Já foi agora Já depois de adulto Foi desde criança Como é que foi Sua primeira experiência Não, foi menino Menino O meu irmão Ele era Ele era do ramo De negócio Ele trocou um passarinho Um golinha Num transmissorzinho De raio Desse tamanho Que era feito De microfone Que vendia na feira Que é microfone sem fio Era só colocar em 88,7 Que falava no microfone O caba do graça Pegou E aumentou a potência dele Ele pegava no bairro Da cidade toda O rapaz me arrumou Desse aí Meu irmão foi Trocou no passarinho Aí colocou lá em casa E ninguém tinha coragem De falar Não queria ser ouvido Pelos rádios É, mas eu não quero falar Aí tu vou falar Deixa eu me dar isso aqui Deixa eu falar Rádio pirata É, comecei a falar Comecei a falar Eu também fiz programa Em rádio pirata A gente saia correndo Com transmissão na cabeça A polícia está aí Quando eu tinha uns 14 anos Eu nem sabia Que menor não ia preso Se não eu não corria não Viu, bicho É aqui, polícia Eu tô aqui Eu trabalhei numa rádio Aqui nas Caraúbas Que era também Era do meio do mato Era um quartinho de taipa só Minha amiga E era de manhã também O programa De manhã era muita mutuca Era mutuca Era falando e pá Era se batendo Era, vim aí Porrazão Pegava Pegava Que não Essa rádio era pirata Ela não tinha limite Essa da Era mesmo Essa das Caraúbas Era 103,5 Ela pegava até Aqui pra banda Onde a venta desce Ela pegava Pois é Então tá aí O Pedro vai com Viu, meu fosquinho ali? Olha o fosquinho ali Olha o fosquinho ali Essa abacaxi Esse fosquinho é bonito É um médico Todo original Não, não é um médico Esse fosquinho Tá tudo tão bonito Olha aí, gente Fosquinho, fosquinho Fosquinho bem bonitinho Ali, ó Lindo, lindo O tempo muda O tempo muda, né, cara? Cara Fosquinho é uma atração Antes era lotado Lindo, lindo, lindo Fosquinha Lindo, lindo, lindo É, Pedro Só compro móveis Só compro móveis lá E eletrodomésticos Agradecer de todo o coração Pedro Alisson Isso também é dono da Rádio Centro Aquela Rádio dos Posses Rádio Lucrécia É, Lucrécia 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 Que é o nome da Índia Lucrécia Que lá no Graça é tradição e folclore Você botou o nome Lucrécia Lucrécia é homenagem à Índia, né? A Índia disse que ela andava muito por aqui na região E ela foi embora pra Portugal Quando voltou Ela ganhou essa região do Graça toda Como a... A Indiração Arrendou, né? Ela ganhou como herança Gente, o nome bonito, hein, cara? Lucrécia Lucrécia Não é aquela ali, não Que tá ali na estátua? Deve ser É porque ela é dessa região toda Só que no Graça ela ganhou mais notoriedade Valeu Gente, um abraço Obrigado